Hoje vamos falar sobre unha encravada. Quem já teve unha encravada sabe como dói. O que a gente faz de errado para que a nossa unha encrave hoje? Doutora Valéria Marcones, que é dermatologista, está com a gente. Muito bem-vinda. Como vai? Tudo bem? Tudo bom? Hoje vamos falar de unha encravada, que é um problema que atinge muitas pessoas. Mas é verdade que tem pessoas que têm meio uma tendência que as unhas encravem ou não? É verdade. Normalmente os adolescentes têm mais unha encravada. Depois quando a pessoa tem uma idade mais avançada, a unha melhora, ela fica mais espessa, mais dura. Crianças pequenininhos, bebês também podem ter unha encravada. E dói demais, né? Às vezes o tipo de cortar a unha, de lixar a unha, dói demais. Às vezes pode inflamar, fazer o granuloma, fazer pulso e tudo isso. A gente tem umas fotos, vou mostrar para você ver bem o que é unha encravada. Em alguns casos essa unha pode ficar numa situação bem complicada. Ali a gente tem a unha e dói, né? Esse é o tipo de unha encravada, um grau 1. 1. Ela tem inflamação, entrou a unha por dentro da pele, mas ainda não tem o granuloma, ainda não tem pulso, não tem infecção. Então esse tipo nós vamos conversar como você pode resolver em casa. Até aqui que é o primeiro. Dá para resolver em casa. Para você ter uma ideia, para a unha, está desse jeito aqui. Então você vê que aquela parte já entrou dentro da carne. Isso é bom porque a unha está reta, está vendo? E aqui quando a unha é cortada dessa maneira, em bico, em cunha, ela pode entrar dentro da pele, né? Vamos ver mais uma? Esse já é o granuloma. Esse granuloma está bem feio, né? Está feio. Mas isso acontece, isso é real. Muito, muito. Aqui, o que tem aqui? Você tem bactéria, tem infecção e tem o vaso sanguíneo que quer lutar contra aquela bactéria, contra aquela infecção. Aqui já é um caso de um tratamento dermatológico. Quer dizer, não dá para ficar cutucando, passando nada, que a situação vai piorar, né? Primeiro que dói muito, né? Segundo que você não consegue nem usar sapato. E depois, aqui nessa situação, você precisa muitas vezes tomar antibiótico antes de fazer qualquer intervenção, antes de fazer qualquer, assim, qualquer procedimento. Às vezes, você pode, para um caso mais avançado, fazer até uma cirurgia que retire toda essa parte da unha até a lâmina da unha, até o leito da unha, para que isso não volte mais. Porque se você também não fizer isso, pode ser que essa unha se encrave depois. Por quê? Porque mulher, principalmente, usa sapato apertado. Carnaval. É verdade. Todo mundo com sapato bem apertadinho, né? Bico. Alguém pisa no seu pé. Trauma. Então, isso pode fazer pessoas que têm sobrepeso, pessoas que suam muito no pé, pode acontecer isso de encravar a unha. Então, gente, nesse caso, médico. Não tenta fazer nada em casa, não. Temos mais uma? Deixa eu ver qual que é a próxima. Essa também está ruimzinha, né? É, você já viu que está amarelada, né? Você tem um pouco de pus aqui. Então, essa também é um caso que você precisa tomar antibiótico. Existem alguns truquezinhos que dá para fazer naquele primeiro caso, que a gente poderia até falar. Vamos mostrar? Vamos lá. Então, quer dizer, naquele primeiro estágio, quando você está só com o cantinho assim, vermelhinho, dolorido, sensível, com a unha encravada, a gente pode ter algumas medidas. Isso. Vamos supor. Você ainda tem, foi na manicure, a manicure pegou o alicate, ou elas têm até mania assim, não é por mal, mas às vezes eles querem mostrar que a sua parte da sua unha estava lá dentro, põe até em cima do seu dedo, não dê para aquele pedaço da pele. Então, às vezes machuca, às vezes aquilo entra para dentro da pele. Nesse caso, o ideal é cortar bem reto, bem rente, a unha bem reto e se você pegar uma aguinha quente, colocar o pé dentro da água quente, pode pôr um sabão antisséptico aqui, um sabonete. Também, né? Isso. E nisso, pegar um pouquinho de algodão, bem pouquinho, zero, quase nada. Tá. E fazer como se fosse um rolinho e com um palitinho de dente bem devagar, isso na unha do pé ou na mão. Tá. E ir colocando dentro do lugar onde a unha vai estar... Encravada. Encravada. Levantando um pouquinho a unha assim, ó. Quer dizer, é uma forma mecânica de dar uma levantadinha na unha para crescer. Mecânica de dar uma levantadinha na unha. Porque existem também podólogos que fazem aqueles brácticos de dente, que põem na unha para ela virar. Às vezes também a possibilidade de você lixar o centro da unha para ela poder fazer... Só que a minha avó falava, ela falava que a gente quando tinha unha encravada, eu nunca tive. No meio da unha, devia fazer um corte Vzinho, porque você cortando a unha no Vzinho no centro, a unha começava a crescer da forma correta. Ela tinha muita sabedoria, porque olha, na hora que a unha encrava, ela tá arredondada. Ela tá assim, né? O nome científico de unha encravada é onicocriptose, né? Porque é uma cripta que entra. Mas nessas unhas, às vezes, elas são espessas, às vezes tem micose. Então elas ficam grossas e viram. Então na hora que você lixa o centro da unha, ou dá um pedacinho, um corte bem pequeno, ou lixa quase de deixar molinho, aí as bordas vão levantando. Então quer dizer, a unha vai virar... Virando, porque ela é côncava. E ela vai virando convexa. Então isso ajuda muito, né? Que ótimo. Temos outras manobras que a gente pode fazer. O que a gente faz muitas vezes de errado também, doutora, que pode causar as unhas encravadas? Vamos supor, às vezes você tem uma alergia a esmalte, a tolueno, a algumas coisas, né? Então você continua usando o esmalte que você tem alergia. E naquela região, na borda, você fica com descamação, com irritação, e isso pode favorecer encravar a unha. Então é melhor usar esmalte hipoalergênico. Uma dica legal, de quem tem alergia a esmalte, normalmente tem descamação na pálpebra. Porque a gente, mulher, tem mania de poço. Porque põe a mão na pálpebra. É, parece uma coisa que não tem relação, mas tem muita relação. Normalmente as pessoas têm alergia na pálpebra quando tem alergia no esmalte. Então se você tiver uma alergia na pálpebra, troca o esmalte para o esmalte hipoalergênico. Agora, eu posso nunca ter tido essa alergia. De repente eu começo a perceber que eu fiquei alérgica ao esmalte. Isso pode acontecer também, né? Pode acontecer. Você pode se tornar alérgica ao esmalte, né? Você pode ter uma sensibilização. Aí precisa trocar por hipoalergênico. No Brasil tem vários hipoalergênicos que são... Às vezes eles reclamam que não dura tanto o esmalte, mas isso não tem problema. Mas tá cuidando da saúde, vale mais, né? Vamos ver os nossos mitos e verdades? Sapato fechado ajuda a encravar a unha do pé. Verdade? É verdade. Sapato muito fechado, com o bico muito fino, ajuda a pressão. Às vezes os dedos ficam um em cima do outro, ajuda a pressão, ajuda a encravar a unha do pé. Vamos ver mais um. A unha encravada é um problema apenas para adultos. Mito. Mito, né? Às vezes crianças têm unha encravada, bebezinhos podem ter unha encravada, pode até ser genético. Adolescentes têm unha encravada, mito. Agora, principalmente em bebê, a mãe tem que lixar da forma correta. Quando você tá com o pé de ar, fica aquela pontinha, é tão fininha da unha. Porque a unha é molinha ainda. Então, existem umas tesourinhas que não têm ponta, que são redondadas na ponta, que você corta mais reto, para a unha ficar mais retinha. Porque quando quebra aquela pontinha, tem que enfiar na carne. Aquilo entra para dentro da pele e faz o granuloma. Vamos ver mais uma? Para evitar unha encravada, o formato dela deve ser quadrado. Perfeito. Não fazer unha em ponta, não cortar em bico. Principalmente nos pés, né? Você tende a fazer uma coisa mais arredondada ou cortar em bico, né? Agora, a gente tem que prestar atenção quem faz atividade física. Eu gosto de correr na esteira, mas quando eu começo a pegar pesado e correr demais, dependendo do tênis, onde tá a costura e fica em cima da unha, você começa a ver que a sua unha começa a quebrar no canto, né? Tem duas maneiras. Vamos supor, se a sua meia estiver muito apertada, ou o tênis muito apertado, você vai machucar também os dedos. Mas se também ele tiver folga, o seu pé vai batendo contra o tênis. Então, o tênis tem que ser... Nos Estados Unidos, você tem meio ponto. Aqui a gente ainda não tem meio ponto, né? Que já dá uma diferença tremenda, né? Isso, que dá diferença grande. Vamos ver mais uma? Granuloma, conhecido como carne esponjosa, pode surgir quando a unha está encravada. Verdade. Isso já é um tratamento dermatológico. Antibiótico oral, antibiótico tópico e, às vezes, até remoção cirúrgica daquele pedaço da unha. Tem que ir para o médico, como a gente mostrou aquela foto. Gente, a gente, às vezes, acha que demora muito para chegar naquele estágio. Depende do grau de contaminação, não, né? Verdade. Às vezes, não. Às vezes, a gente machucou, encravou, vai para um bairro de carnaval. Fica a noite inteira lá com o sapato apertado, com o saltão alto, toda bonita. Chega em casa, está tudo inflamado, já infeccionado, né? Bom, volto que tem muitas dúvidas. Está a doutora Valéria Marcondes responder para a gente. Manda suas perguntas. Como é que eu digo? Voltando com a doutora Valéria Marcondes, que é dermatologista. Vamos para as dúvidas que surgiram? A primeira é da Maria Luíza. Colocar a unha encravada em uma bacia com vinagre, água quente e sal, ajuda a desencravar a unha com pus? Maria Luíza, se a sua unha já estiver com pus, é melhor você tomar antibiótico e tratar. Porém, é que nem nós fizemos aqui, por uma bacia com... não precisa ser com... É que o vinagre tem ácido acético, né? Então, mas o ideal era que você colocasse num sabonete antisséptico na bacia e deixasse lá na água morna e depois tentasse levantar um pouquinho aquela parte da unha que está encravada com esse tipo do algodão. O algodão vai levantar essa sua unha e vai deixando lá todo dia. Você troca um pedacinho do algodão e pronto. Agora, com o pus, às vezes, para levantar dói. Então, mas com o pus, eu acho que já é melhor você procurar o seu médico. Gente, não dá para brincar com essas coisas, viu? Vamos ver mais uma? Paula, meu filho de 10 meses tem unha encravada, tadinho. O pai dele também tem e vive com as unhas dos pés infeccionadas. Isso pode ser hereditário? Pode, Paula, pode ser hereditário. Porém, é melhor você ver como é que você está cortando a unha do teu bebê. Tem que cortar a unha bem retinha, não fazer pontas, né? A unha molinha, porque ela ainda está em desenvolvimento. Então, esse fato pode ainda encravar mais a unha. Então, deixar crescer um pouquinho mais a unha e cortar reto. Retinha, né? Vamos ver mais uma? Kelly, as unhas das mãos também podem encravar com as dos pés? Depois que fui à manicure, senti minha unha da mão bem inchada e meu dedo vermelho. Há dois dias está saindo pus. Isso pode acontecer? Pode acontecer, Kelly. Acontece que existe uma coisa que se chama paroníquia. Às vezes, pessoas que mexem com muito água, assim, o dia a dia molha muito as mãos, você pode ter essa infecção. O ideal é que você não tire mais a cutícula por um tempo, porque a cutícula vai proteger e usar algum creme antibiótico ali, ou então mesmo procurar um dermatologista para resolver. Muitas vezes pode ser uma infecção fúngica, uma candidíase ali naquele local. E não simplesmente de uma unha encravada, imagina, né? Então, Kelly, vai no médico. Sempre é melhor sair do que a gente arriscar fazer coisas em casa, né? Vamos para outra pergunta, essa aqui é a última, é da Rita. Minha filha tem oito anos, mas desde bebê sofre com as unhas dos pés encravadas. As unhas quase não crescem. Levo ela sempre ao podólogo, mas ela sente muita dor e não consegue mais usar sapatos fechados. O que fazer para ajudá-la? Pequenininha, né? Oito anos. É, e desde pequenininho, desde bebê, ela já sofre com essas unhas encravadas. Às vezes, o bebê tem uma deficiência vitamínica, principalmente biotina. A unha e o cabelo, eles são muito parecidos. O cabelo é uma queratina mole e a unha queratina dura. Então, às vezes, precisava medir a vitamina B1 para ver como é que está na sua filha a vitamina B1, Rita. Se está bem, se ela não tem deficiência vitamínica, para você melhorar e fortalecer essas unhas. É, e precisa olhar também a alimentação. Será que ela está comendo bastante fruta, verduras e tudo isso que são importantes para você ter uma unha forte. E cortar também a unha direito, certinho, e não deixar ficar cutucando com alicate. Agora, tem família que a unha é bem dura e outras a unha é meio molezinha? É, tem sim. Tem essa característica genética também. Às vezes, sim, hereditário. Às vezes, você pode ter o pai encravar a unha, o filho também, a mãe também, porque a unha tem aquela característica de ser mais arredondada. Mas aí vai ao médico, ele te explica direitinho como agir no seu caso e é essa a atitude que a gente sempre tem que ter. Sai do padrão? Machucou? Dói? A dor é um sinal que o nosso corpo está mandando que algo não está legal. Vai no médico. O médico vai te orientar sobre o melhor procedimento. Vou te passar os contatos, a doutora Valéria Marcondes, que é dermatologista, tem um site que é o www.valeriamarcondes.com.br Lá você tem algumas matérias bem legais também, falando sobre saúde, cuidados. E aí você começa a ver o quanto não é complicado. Complicado é quando a gente faz a coisa errada, porque depois pra arrumar é mais difícil. É verdade, e no começo não dói, né? É verdade. Depois a coisa vai complicando, mas no começo dá pra ficar... Então, doeu, ficou diferente, vá ao médico. Queria agradecê-la demais. Te espero mais vezes. Foi um grande prazer, viu? Obrigada mesmo.